Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio sobre Learning Agility ou Agilidade de Aprendizagem. Nessa série super especial, a gente vai te ajudar, profissional de RH, a ampliar o seu repertório. Eu comentei no primeiro episódio que competências são excelentes, mas elas não dão mais conta do recado de tudo que a gente precisa fazer sobre gestão de pessoas, identificação de liderança, identificação de sucessores, neste mundo mais complexo. É aí que entra o potencial e uma metodologia, uma abordagem que eu sou super fã, que é o Learning Agility. Learning Agility, só para a gente lembrar aqui e resgatar o conceito, é um conjunto de habilidades e disposição para a gente aprender a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência. E, na sequência, a gente aplicar aquele aprendizado, porque, de fato, o aprendizado só acontece quando a gente entende qual foi a lição e a gente aplica numa outra ocasião. E isso tudo ajuda a gente a desempenhar com sucesso em situações novas ou condições inéditas. Então, é um ótimo preditor, né, que a gente fala de potencial. Por quê? Vamos imaginar assim, se você está analisando ou avaliando alguém para assumir uma posição de maior complexidade, digamos que é um gerente que vai virar um diretor ou um diretor que vai virar presidente, vice-presidente, essa pessoa vai encarar uma nova realidade, ou seja, uma situação nova ou uma condição inédita. Ela vai ter que liderar e sair do outro lado, né, de desafios que são desafios até então desconhecidos para ela. Ela pode ter observado outra pessoa desempenhando aquela função do cargo anterior que ela tinha, mas é diferente quando a gente senta na cadeira, quando a gente assume, de fato, o desafio. Então, por isso, é muito importante a gente saber quem vai, quem são as pessoas que conseguem usar a sua história, a sua experiência para traçar paralelos, criar analogias, né, e utilizar esses recursos para desempenhar bem e ter sucesso, mesmo em situações que eram até então desconhecidas. Essa é a grande diferença. Por quê? Tem gente que vai assumir um compromisso maior, de maior complexidade, e não vai dar conta do recado por faltar, né, recursos de fato. E outras pessoas conseguem usar toda aquela bagagem que ela traz e aplicar, adaptá-las a este contexto mais desafiador. É isso que a gente quer descobrir quando a gente olha para as pessoas e faz uma avaliação de agilidade de aprendizagem. Esse conceito de agilidade de aprendizagem, ele tem cinco pilares, que são autoconsciência, a gente tratou no primeiro episódio aqui da série, Agilidade Mental, Agilidade com Mudanças, Agilidade com Resultados e Agilidade com Pessoas. A gente vai aprofundar aqui agora no pilar Agilidade Mental. Uma coisa que é super importante, né, muitas vezes as pessoas perguntam, Agilidade Mental, ela é o QI, né, é o quociente de inteligência de uma pessoa? Não necessariamente. É claro que na Agilidade Mental, essa capacidade cognitiva ajuda demais. Mas quando a gente fala de agilidade de aprendizagem, a gente tem um componente que estava ali na nossa definição, que é a habilidade, é o colocar em prática, tem uma questão de atitude. Então, não basta eu ser uma pessoa inteligente se eu não fizer alguma coisa com isso. Então, por isso que não basta medir apenas, né, essa capacidade intelectual de uma pessoa. A gente tem que olhar para alguns comportamentos. Então, vamos entender melhor o que é Agilidade Mental. Agilidade Mental é o grau de curiosidade intelectual, de amplitude de investigação das situações e temas. Ou seja, uma pessoa que tem amplitude intelectual ou agilidade mental, ela é uma pessoa que é curiosa, que quer sempre buscar novas informações, que se interessa por diferentes temas, que está ampliando o repertório dela a todo momento. Chances são que se você é de RH e está aqui querendo aprender um conceito novo, você é uma pessoa que tem comportamentos de agilidade mental. Ou seja, você já tem ali o seu ferramental sobre competências e está aqui buscando, tem uma curiosidade, está aguçado em saber mais, em buscar mais informações. Agilidade Mental é desejar aprender algo novo e ser surpreendido. Ser um explorador de ideias, pessoas, histórias e sobre o futuro. Então, são pessoas que conseguem traçar cenários, pensar em futuros, que a gente fala hoje em dia. Não existe só mais um desenho de futuro. A gente tem que trabalhar com diferentes cenários e diferentes possibilidades. Então, essas pessoas que têm essa agilidade mental, elas começam a desenhar esses cenários, a pensar em possibilidades. Ao resolver problemas, essas pessoas fazem novas conexões, conseguem analisar e chegar à essência dos problemas, para então resolvê-los, mesmo que sejam complexos e ambíguos. Então, notem, tem muito aqui de comportamento. Lógico, se você tiver uma capacidade cognitiva, quanto mais alto, melhor. Mas, se você não for uma pessoa que faz essa investigação, que busca mais e que fica pensando um pouco, quando a gente fala aqui, a pessoa fica matutando um pouco, poxa, a outra vez, numa situação parecida, eu agi dessa forma e tive esse tipo de resultado. Se eu adaptar aquela fórmula agora, será que eu consigo o resultado melhor? Será que eu consigo achar a solução para esse problema? Então, essas pessoas, elas usam, elas não saem só fazendo, elas pensam sobre os assuntos também. E aí, quais são aqui os seis comportamentos mais marcantes de uma pessoa que tem agilidade mental? O primeiro é o que a gente comentou aqui da curiosidade. Então, hashtag investigar, né? Você precisa investigar mais as coisas. Não se contentar com a primeira resposta, não se contentar com o que você já conhece sobre aquele tema, mas pensar que tudo evolui tão rápido. Então, mesmo aqueles temas que a gente domina, eles já têm novas descobertas, novos estudos, novos insights. E até pessoas que pensam, têm uma ideia contrária à nossa, que podem expandir a nossa forma de pensar, que podem melhorar a nossa argumentação sobre o tema. Então, o primeiro comportamento é curiosidade. O segundo comportamento é ampla análise. Então, é o nosso interesse, né? Em fazer uma coisa que não seja só profunda do especialista. Ah, eu tenho cada vez mais profundidade no tema gestão de pessoas, mas se eu trabalho em RH numa empresa, eu quero entender um pouco mais de negócio, eu quero entender o que o meu cliente espera da minha empresa, eu quero entender de marketing, eu quero entender como que a área de marketing que trabalha a marca institucional vai ou pode me ajudar, ou eu posso ir lá buscar práticas para trabalhar essa marca empregadora dentro de RH. Então, a gente amplia a nossa análise, a gente faz aqui a amplitude mesmo, que é uma das características de pessoa de alto potencial. Ela até pode ter profundidade, uma especialidade, mas elas são marcadas pela amplitude, que está descrita neste pilar aqui da agilidade mental. O terceiro ponto é conexão. Então, é uma pessoa que cruza conhecimentos diferentes, usa a informação que ela teve em determinado contexto e aplica em outro. O exemplo que eu acabei de dar. O que você pode estudar sobre marketing e aplicar em RH? Tem muita coisa correlata. O que você pode buscar numa imersão de inovação e trazer para o seu dia a dia como profissional de RH? Então, são pessoas que conseguem fazer conexões mais amplas. Complexidade. Pessoas que trabalham bem com problemas complexos, fazendo o que especificamente? É o que a gente fala de dissecar a informação. Poxa, o problema é muito grande. Deixa eu quebrá-lo em partes para que eu entenda a essência. Para que eu tire um pouco ali do que é só um barulho, uma fumaça e chegue na causa raiz, na essência do problema, para que eu possa criar uma solução e resolvê-lo. Essência, que é a conclusão desse fato de dissecar ali a situação, a informação, que é você chegar naquele aha moment, que a gente ouve muito os americanos falando, que é aquele momento insight, putz, entendi, caiu a ficha, veio aqui uma ideia de esse é o problema, né? Eu consegui fazer um bom diagnóstico. Parte também da agilidade mental. E o último deles, que é gestão da incerteza. No nível de complexidade, este é o comportamento mais complexo dentro da agilidade mental. Então, é como se a gente tivesse que pilotar numa estrada com muita neblina. Como que você consegue gerenciar e achar o seu caminho, mesmo quando as coisas estão um pouco confusas, quando você não consegue vislumbrar muita coisa à frente? Então, são pessoas que ficam confortáveis quando as coisas ainda estão no ar, e trabalha com incertezas. Pessoas que conseguem adaptar o discurso, né? Então, poxa, a gente estava aqui num caminho, então é só a gente imaginar o caminho de negócio de qualquer empresa em 2020, né? No ano passado, em que a gente, de repente, se deparou com uma pandemia e um cenário muito atípico e uma crise. A cada mês que passava, né? Então, no comecinho da pandemia, várias empresas se movimentando e declarando um pouco de que caminhos elas seguiriam. Então, três meses depois a gente já tinha uma outra visibilidade, então essas pessoas, elas conseguem adaptar o discurso. Opa, agora eu tenho uma outra informação. Então, deixa eu articular isso de uma outra forma. E a pessoa consegue tirar isso de letra, né? Ela consegue levar bem essa situação. E eu acho que um dos pontos mais marcantes também são pessoas que conseguem se perguntar e se eu fizesse tal coisa? E se a gente acrescentar tal variável? Então, entra aquela formação de cenários, né? A gente está falando aí de pessoas que conseguem compor e imaginar coisas diferentes e caminhos possíveis. Então, este é o segundo pilar de agilidade de aprendizagem. Espero que você tenha entendido como manifestar isso na prática e também como identificar isso nos potenciais líderes da sua empresa para que você entenda quem são as pessoas de maior potencial. Até o próximo episódio. E aí